Me cansei de ficar muito, sem tentar, sem falar Mas não posso deixar tudo como está, como está você Tô vivendo com fé, tô cansada de chorar Não sei mais o que fazer, você tem que me ajudar Tá difícil esquecer, impossível não mudar Você, e você como está? Com o fim do nosso amor, eu também tô por aí Eu não sei pra onde vou, tantas noites sem dormir Alivia minha dor, e me faça por favor, sorri Vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto Leve esse pranto pra bem longe de nós dois Veste nada pra depois É a saudade que nos diz Que ainda é tempo pra viver Vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto Leve esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que nos diz Que ainda é tempo pra viver feliz Tchau Legenda Adriana Zanotto